Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar, naturalmente, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, os demais membros, Dr. Hugo Figueiredo e Dr. Sónia Alegre. Obrigada pela vossa presença. A última vez que aqui estivemos, de facto, reunidos, eu comecei por dizer que nunca seria demais começar por dizer que, da parte do Partido Socialista, continuaremos a defender que o serviço público, a RTP Garante, só pode ser feito numa rádio e televisão pública com um modelo que garanta, de facto, que esse serviço tem futuro. Na altura, ouvimos da bancada do PSD, que ninguém hoje contesta à RTP, o seu serviço público ou o seu futuro. Ora, ainda bem que o fizemos na altura e voltamos a fazê-lo hoje, porque em meses de governação da AD, voltamos a ter que discutir, não só o serviço público, mas em que é que consiste este serviço público no nosso país, uma vez que também o Primeiro-Ministro, em algumas declarações que fez, parece confundir esse conceito. E por isso, a primeira questão que eu vos fazia é que clarifiquem-nos o que significa a obrigação de serviço público da RTP, que a diferencia dos demais, ainda que, ao longo desta minha intervenção, eu possa, de facto, dar alguns exemplos. Este plano apresentado para os mídia, que deveria ser uma alavanca da comunicação social, tornou-se, de facto, um plano de descapitalização da RTP. E, portanto, torná-la uma RTP pequenina, já o disse antes, correrá o risco de se tornar insignificante se este plano for concretizado. Gostaria de vos ouvir também sobre isso. E, por isso, nós entendemos ser urgente ouvir o Conselho de Administração, que tem, naturalmente, especiais responsabilidades ao nível da gestão e da negociação do contrato de concessão, sendo que já ouvimos o Conselho de Opinião, que deixou aqui uma opinião muito vincada sobre as implicações negativas que poderia ter para a empresa pública. Iremos ainda ouvir o Conselho Geral Independente, a Comissão de Trabalhadores e também o Sindicato dos Jornalistas, a requerimento do PS, mas também dos demais partidos. Por outro lado, uma alteração do modelo de financiamento da RTP, que resultará necessariamente num plano de reestruturação, não pode, a nosso ver, alhear o Parlamento pelas implicações e pela dimensão que tem na própria empresa, mas também na dimensão daquilo que é a prestação do serviço público. Até porque parece que a visão de serviço público que este Governo tem é um modelo parecido com aquele que os Estados Unidos têm e isso é algo que não nos afigura adequado e é para nós inaceitável. Resulta hoje, claro, mais do que as audiências, nós sempre o dissemos, e os públicos, o serviço público deve valorizar os cidadãos, ainda há pouco ouvimos a Sra. Presidente do Conselho de Opinião dizer exatamente o mesmo. E isso só é possível, de facto, se a RTP tiver meios, se a RTP não for esvaziada e tiver forma, de facto, de poder executar aquela que é a sua missão. Mais estranho é que se olharmos para as contas da RTP, nós temos uma empresa pública que é saudável financeiramente, registrou, de facto, em 2023, pelo 14º ano consecutivo, resultados líquidos positivos. E, portanto, eu pergunto, de facto, olhando para este modelo de financiamento da RTP, que é, de facto, um modelo de financiamento misto, que tem a CAVE, que tem receitas próprias e um investimento publicitário, que, de facto, tem bons resultados, o que é que poderá, de facto, motivar, de facto, esta alteração brusca, sem qualquer estudo de impacto, no modelo de financiamento. Recordo, também, que o financiamento público da RTP é dos mais baixos da Europa e que, também, de facto, a CAVE não é atualizada há muitos anos. No último relatório emitido pelo Conselho de Administração, uma das frases que disse, e eu queria perguntar se, agora, com este arrondo de 22 milhões, esta frase se pode agravar, disse que a questão do financiamento do serviço público parece-nos incontornável. Podemos continuar a fazer o mesmo com mais dinheiro? Infelizmente, não. Se não podiam fazer o mesmo com mais dinheiro, como é que vão fazer o mesmo com muito menos dinheiro? É isso que eu pergunto. E, portanto, por isso, nós, no dia, classificamos, de facto, de inqualificável esta medida do governo, ou esta intenção, porque ela não foi sustentada em qualquer fundamentação ou qualquer outra sustentação financeira, esquecendo que a RTP, de facto, é mais do que um órgão de comunicação social, é uma marca de confiança dos portugueses. E, portanto, eu diria que temos que olhar, de facto, para as consequências que pode ter, para, se houve alguma negociação com o Conselho de Administração, ou está a haver, já sei que não houve reuniões, porque já o disse, mas para compensar essa perda, se poderá, eventualmente, haver alguma indenização compensatória para compensar essa perda, e também, se na vossa perspectiva não deveria haver uma alteração à lei do modelo de financiamento da RTP, porque ela prevê, também, as questões da publicidade. Eu, só para terminar, porque a Sra. Presidente já me está a fazer sinal, eu só queria comentar, assim, também, hoje, esta notícia do Diário de Notícias, que diz que RTP quer financiamento de 54 milhões para saídas voluntárias, fala no empréstimo de 40 milhões e de alienação de património. Muito obrigada.